Fala galera do canal, beleza? Tudo certo com vocês? Começando mais um videozinho top aqui no nosso canal Pra você que tá chegando agora, já se inscreva aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho e bora que bora Bom galera, hoje, tô aqui, o golfão tá aqui atrás aqui, vou tá ensinando um macetinho pra vocês aí, tá? Não sei se vai dar certo, a gente vai tá fazendo esse teste hoje, se não der certo, né? Se ia estragar mais um pouco, aí eu vou falar pra vocês, eu faço outro feedback pra vocês Mas eu vou fazer essa experiência pra vocês, beleza? Pra você que tá chegando no canal aí, pra vocês que já escutaram falar, eu já escutei bastante nos grupos aí E ninguém faz pra mostrar pra gente como que fica É o que galera? Vou virar a câmera aqui e já te mostro já, calma aí, não esquece de deixar o like, hein? Aqui galera, é passar óleo Singer na lanterna traseira O pessoal fala que a lanterna do golfe lá, trincada, passa óleo Singer e some em todas as trincas Será que é verdade isso? A gente vai testar, eu vou tá mostrando minha lanterna pra vocês o antes, eu depois, tá? A gente vai lá fazer o procedimento Vou mostrar pra vocês se é verdadeiro isso ou se é mito Qualquer coisa a gente vai tá perdendo nossa lanterna Mas bora aqui, bora, vamos tirar dúvida da galera aí, fechou? Não esquece de deixar o like, hein? Que a gente tá arriscando aí, pode ser mito, pode ser verdade Será que é? Ai meu Deus Ó galera, ó, pra vocês que estão vendo aí, ó Olha como que tá minha lanterna Tá vendo? Muito, muito trincada mesmo É uma lanterna velha até, mas ela tá bem zoadinha mesmo, certo? Aí a gente vai tá fazendo o procedimento aqui, fechou? O óleo Singer tá aqui, ele tá fechado ainda, galera, ó Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Ó, tá fechado, tá vendo? Fechado, eu vou tá abrindo ele aqui pra vocês verem Eu comprei hoje, ó Tá cheio mesmo, não tem outra coisa Paguei aqui 7 reais desse óleo Singer Vamos ver se vai funcionar, beleza? Vou pegar a faquinha lá, vou abrir ele Aí vocês vão precisar o que? Primeiramente do óleo Singer, né? Vão precisar de uma estopa Eu tenho uma estopinha aqui, certo? Pra tá passando lá na lanterna E vocês vão precisar de um pano seco e limpo Pra tá passando, pra tirar o excesso de poio, beleza? Bora lá Vou pegar a faquinha, vou tá abrindo o óleo Singer aqui E vou mostrar pra vocês o procedimento, fechou? Vamos ver se vai dar certo Bom, galera, ó Tá aqui a estopa Tá aqui o óleo Singer Eu acabei de abrir, ó Acabei de abrir ele agora Não sei se vai dar pra... Aí, ó Acabei de abrir ele agora, tá? Tá aqui, vou pegar o paninho Ó, vai ser uma gravação direta Pra vocês verem Senão vai falar Ah, passou outra coisa lá na lanterna Ah, nossa senhora É capaz mesmo Vamos ver aqui, ó Ó, vou pegar um estopinho aqui Ó, peguei esse estopinho limpa Tá vendo, ó Peguei Vou abrir aqui Vamos colocar aqui Uns pinguinhos Ó, vamos meio que encharcar, né? O pano, né? Gente do céu, véi Se não der certo isso Eu vou ficar muito nervoso Ih, até caiu a tampinha Deixa eu virar aqui a câmera Ó Mostrar aqui Deixa eu virar ali Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, ó Vamos lá agora chegar mais perto Pra vocês verem aí Aí Pronto Vamos ver se vai Se vai funcionar isso mesmo É galera, parece que tá funcionando, hein? Vamos ver pra ver A ó A óleo Singer aí Vai ter que patrocinar a gente A marca Singer aí, ó Tamo fazendo aí, ó Qual que é a propaganda do produto Vou passar mais um pouquinho Que cor Vamos ver se funciona mesmo Se não funcionar Galera Eu vou ficar triste Depois, hein? Tchau 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 É galera Parece que funciona mesmo, hein? Vamos ver se Tempo que vai aguentar isso aqui E aí depois eu vou trazer Os feedbacks pra vocês aí Galera Como que a lanterna tá reagindo Se ela tá ressecando mais Se tá trincando mais Aí eu já Aí eu já não sei Como que vai Funcionar, viu? É galera O que vocês acham aí Como que ficou? Tá funcionando? Será que fica bom? Você que tá vendo o vídeo aí, ó Deixa o like E se inscreva no canal Mas olha aí, galera Como que ficou Mudou muita coisa Não mudaram? Peraí Deixa eu sair aqui Da sombra aqui, ó Olha aí Ih, tá até Vibrando aqui Peraí, galera Bugou Bom, galera Aí, ó Resultado foi esse, ó Tá vendo, ó Na realidade Ele faz sumir Os trincos, sim Aí agora Eu não sei se é Por conta do óleo Ele Entra lá E faz Sumir os trincos, né? Aí me falaram Que sempre tem que ficar Reaplicando Aí que tá Sem aplicar E ele Trincar mais Né? Estranho Mas ficou bom Ficou top, ó Às vezes a pessoa Vai num rolezinho aí Vai dar um Vai dar um pião Vai num Como que se diz aí No encontro Eu recomendo, hein? O negócio fica Novo, novo, novo Mesmo, galera Aí agora Vamos ver Tá aqui, ó Olha o Singer Marca boa Agora não sei se Se isso é bom Deixa no comentário aí Se vai piorar Se vai melhorar Se vai trincar mais Eu acho que É O negócio fica Reaplicando sempre, né? Fica reaplicando sempre É isso daí Bom Eu vou encerrar o vídeo Por aqui, galera Porque eu vou fazer Um vídeozinho de pé Lá pra aquele lado lá Tá? E vamos ver Como que vai ficar Do outro lado Fechou, galera? Se aqui Viu o vídeo Gostou Deixa o like Se inscreva no canal É Vimos aí Que funciona mesmo Óleo Singer Na lanterna Lanterna Dá o aspecto De novo Mas não sei Se ele vai ficar Pra sempre assim, né? Porque o trinco Não tem como Reparar o trinco Trinco de acrílico Mas é isso aí Fechou? Falou, galera Fica com Deus aí Tá aí Fizemos o teste Hoje do óleo Singer Na lanterna E bora que bora Valeu